Salve, salve rapaziada! Geração Gamer chegando com mais um vídeo da nossa Máquina do Tempo e dessa vez voltamos na Copa do Mundo de 2014, exatamente nas semifinais contra a Alemanha onde vocês sabem, né? Teve um tal de 7x1 mas dessa vez não vamos controlar a seleção toda e sim vamos nos transformar no goleiro a gente vai ser o goleirão pra tentar evitar esse 7x1 de quebra tentar chegar à final e conquistar o Hexa pro Brasil será que isso é possível? já detona aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho me siga no Instagram, confiram Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile e sem muita enrolação, hashtag partiu! aí manos, ó, a gente tá nas semifinais e justamente nos mesmos confrontos que aconteceram Brasil vs Alemanha e na outra chave, Argentina contra Holanda só bora então hein rapaziada, comandando o goleiraço Júlio César já estamos aqui apostos, bora pra não deixar passar 7 gols aqui de jeito nenhum pelo amor de Deus Marco Reus dá o lançamento, olha o Miroslav que close mano o maior artilheiro de todas as copas com 15 gols ninguém fez mais que ele, Ronaldo Fenômeno tem um a menos são 15 ou 16, não tenho certeza aí este Weinsteiger também tá tentando jogada Brasil tá meio estranho no início, mas aos poucos vai se soltando aí a gente precisa tentar jogadas de ataque aí vem a Alemanha, olha o close vai encarar o Thiago Silva, toca pro Marco Reus abriu jogada no Philippe Lan é a Alemanha vindo com tudo, vai mandar direta tá de brincadeira Júlio César segura firme e já vamos tentar a saída, isso aí é errado né mas o Brasil já recupera tem o Brasil no ataque, olha só, tá na cara do gol o Manuel Neuer defendendo o rebote tem o que? tem bola na rede, tem gol de quem? de zagueiro cara o Davi Luiz foi lá e abriu o placar pro Braza ele que na Copa do Mundo realmente fez gol né vem bola ali ó, o Ney chutou na trave ela voltou pro Davi Luiz ele acerta o alvo, o Brasil tá na frente molecada já estourou o tempo de acréscimo que aliás foi zero mas o Juizão vai deixar esse ataque alemão ai erraram o passe vai bica pra frente cara ele perdeu pro Toni Kroos vai mandar cruzamento tentou mandar ela fechadinha ali mergulhamos, pegamos, rifamos pra frente e estamos na frente final do primeiro tempo Brasil indo pro ataque de novo pode bater pro gol teve desvio e eu acho que tava marcado impedimento não mano tava valendo tudo isso defesaça do Neuer tem escanteio vem bola do Ozil defesa tirou tirou estranho voltou pro Boateng experimenta na canhota mas a gente tava ligado ali no lance e a bola subiu demais olha só e tem bola enfiada pro Miller meu Deus tá valendo não tá marcado impedimento olha só véi que perigo foi essa ele ia dominar ganhando do Davi Luiz sairia na cara da gente e de olho nos caras em 40 minutos vem o Miller que jogada ali tá passando o Ozil ganhou do primeiro vai sair na frente cruzamento tira Thiago Silva Schweinsteiger pega a sobra tentou errou o passe Daniel Alves tava ali atento Brasil tenta sair Luiz Gustavo já adiantou ali pro Oscar vamos respirando hein mano 4 minutos de acréscimo e acaba o jogo fim de papo eliminamos a Alemanha não tomamos gol e fizemos 1x0 ali magrinho mesmo gol né quantidade de gols que a gente fez na vida real mas vamos pra final dessa Copa do Mundo que será contra a Holanda que eliminou a Argentina de Messi por 1x0 só lembrando que o Brasil jogou contra a Holanda na vida real lá em 2014 na disputa do terceiro lugar e vocês sabem a gente tomou 3x0 depois do 7x1 ainda teve mais um 3x0 a Holanda com seu uniforme genérico aqui no PES 2014 assim como o do Brasil eles começam no ataque saiu de frente vamos lá Júnior bugou cara para mano ah para por isso que bugou o cara estava impedido por isso que a gente não conseguiu fazer a ação de defesa ah mano eu não ia me perdoar nunca se tomasse um gol desse a gente estava em cima do lance para pegar de mão e ele não pegou simplesmente ele esperou ficou passando saindo da bola e já vem a Holanda de novo para o ataque enfiada de bola vamos lá Júnior fechamos moleque está achando o que fechamos o ângulo ali chegamos no abafa e vem cruzamento na segunda trave o maneiro aqui do PES 2014 como vocês viram a gente consegue sair mais a frente para proteger na série do Garra mano é muito difícil fazer isso e olha só a chance que a gente teve de fazer um a zero o Oscar saiu sozinho mano ganhou do zagueiro preparou para chutar agora se liga no chute recuou ela para o goleiro bateu fraquinho também não sei se vocês perceberam nas semifinais contra a Alemanha ele estava de mangas curtas o Júlio César agora deve estar bem frio aqui mangão compridão e a Holanda vem de novo para o ataque estão jogando melhor que a Alemanha estão pressionando mais tem tabela tem jogada preparou ali vem o Canudo defendemos pai defendemos mais uma a gente está muito ligado a Holanda já vai encarando ali o Davi Luiz oi mano foi para lá foi para cá quebrou as costas a coluna aí do Davi mas ele consegue se recuperar bem demais Holanda de novo encarou mandou caraca veio ela veio muito no perigo ali quase que eu defendi entrando com bola e tudo para o gol mano tem que ficar muito atento finalzinho do jogo Brasil indo lá para o último ataque não tem acréscimo volta a jogada para o Davi bate para frente cara não tem tempo para mais nada a gente vai para a prorrogação pegamos a última bola ali vai acabar o jogo Brasil pega a última é a última bola do jogo não tem acréscimo o Júlio César também se manda caraca mano o Fred não conseguiu dominar o Neymar tentou chegar mas não tinha mais tempo não dava o goleiro já estava em cima fim de papo final da copa vai para os pênaltis é hora da gente brilhar mais do que nunca todo mundo preparado torcida impulsionando o time vamos mais do que nunca pegar essa o Veiga aí é o goleirão holandês e deve ser genérico a Holanda não estava licenciada quem começa é o Neymar lembrando que a gente só controla o Júlio César vai lá Ney vai Ney capricha véi vamos Ney vamos 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 boa demais deslocou o goleiro holandês quem vem para a batida agora é o camisa 9 vamos pegar vamos 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 para fora e a gente adivinhou o canto porém o cara mandou por cima aí vem o Fred parece que está sem som o jogo Fred bate e converte 2x0 para o Braza não entendi nada ficou todo mundo em silêncio vamos Júlio vamos Júlio vamos Júlio aí eu fui cara é o PES 2014 é totalmente diferente das novas versões onde se você acertar o canto você pega com certeza aí o Hulk converte tamo em vantagem se a gente pegar esse cara a vantagem vai ser melhor ainda vai que atua Júlio no travessão a gente está acertando todos os cantos véi e pode ser o gol do título agora se fizer acabou a gente a Holanda desperdiçou duas penalidades e quem vem é o Oscar camisa 11 nela capricha véi vamos 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 acabou rapaziada conquistamos finalmente o Exxon em 2014 sendo goleiro a gente já fez algumas vezes há um tempo atrás e nunca tínhamos conseguido e era para o Thiago Silva levantar essa taça mas aqui no PES 2014 não está tendo essa cutscene de levantar só tem uns caras ali comemorando e era para a taça estar ali entre eles mas também desapareceu não quis mostrar o ar da graça tamo junto sempre rapaziada curtam os dois vídeos que estão aí na tela continuem assistindo geração gamer tamo junto e até a próxima e maa e maa Tchau.